Fala galera da Paraíba, alô Del Ferreira, aqui Rafaela Santos e os meus sucessos toca aqui com Del Ferreira Rafaela Santos Você tá aí, bebendo saudade, fazendo vergonha, tá fazendo merda no meio da rua E nada de escura do insônia Você tá aí, mexendo orgulho, gastando o que não pode Vivendo uma vida que já não é sua E nada de escura do insônia É que você me procura embaixo do teu cobertor E se desespera quando vê que eu não tô em nome E disso é saudade, se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Olha que o mundo dá voltas Aonde você vai parar Você tá aí, mexendo orgulho, gastando o que não pode Vivendo uma vida que já não é sua E nada de escura do insônia É que você me procura embaixo do teu cobertor E se desespera quando vê que eu não tô Em nome disso é saudade, se você não reparou Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão foda Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Aonde você vai parar Morre de saudade e não volta Aonde você vai parar Morre de saudade e não volta Aonde você vai parar